Graça e paz a todos nesta madrugada maravilhosa a qual o Senhor nos concede. Meus amados, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal, no meu canal Érica Paula, Palavras e Vlogs. O Senhor me chamou a atenção, né? Nós temos que buscar Ele em todos os momentos, seja na bonança, seja faltando algo. Mas nós não podemos esquecer do nosso Deus. Porque Ele diz em Sua Palavra que no mundo nós teríamos aflições. Que no mundo nós passaria por todo tipo de situação. Seja boa ou seja ruim. Mas o que nos faz ficar fortes, fortalecidos, é que nós temos um Deus Todo-Poderoso em nossas vidas. Que ainda que às vezes a gente se sentimos só, o Senhor nos acolhe. O Senhor estende as Suas mãos para as nossas vidas. E Ele diz, Filho, Filha, eu estou contigo. Não fique assim. Não se desespere. Creia tão somente. Eu sou teu Deus, eu estou contigo. Não, não temos. E o Senhor me trouxe esta palavra aqui. Em Primeiras Reis, capítulo 17, do versículo 14 em diante. Mas o título diz, a viúva de Sarepta. Então veio a Ele a palavra do Senhor. Estou iniciando aqui, gente. Não no 14, mas no versículo 8 que diz. Então veio a Ele a palavra do Senhor, dizendo, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidon. E habita ali, eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então Ele levantou, e Ele foi a Sarepta. E chegando a porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E Ele a chamou a ela, disse, Traze-me, peço-te, numa vasilha, um pouco de água que beba. E, indo ela buscá-la, Ele a chamou, e lhe disse, Trazei-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse, Vivo, Senhor, teu Deus, que nem um bolo tenho, Senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei dois cavacos, e vou preparar, vou prepará-lo para mim, e para o meu filho. Para que o comamos, e morramos, e morramos. Elias lhe disse, Não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze, faze, diz, primeiro, para mim, um bolo. Minha vicha, tá meio coisa aqui pra ler. Um bolo pequeno, e traz-me para fora. Depois farás para ti, e para teu filho. O versículo 14, gente. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. A farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará. Até o dia que o Senhor der chuva sobre a terra. Oh, glória a Deus. Eu estava aqui, meus amados, e o Senhor me deu esta palavra. Que a farinha da panela... E a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará. Oh, glória a Deus. Sabe, meus amados, que esta viúva, esta mulher, tinha o seu marido, né? E assim aconteceu que ele morreu, né? Isso é a minha versão, gente. É a minha versão. Então, pelo que eu entendo, ela não tinha nada em sua casa, né? Se não, uma botija de azeite, né? Ela mesma respondeu. Que ela só tinha apenas uma botija de azeite. Apanhando lenha. E estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ela chamou-lhe, traz-me, peço-te uma vasilha, um pouco de água que beba, né? E indo ela buscar-lhe, disse, traz-me agora também um bocado de pão de tua mão. Porém, ela disse, vive o Senhor teu Deus. E vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tem em casa. Ela disse que não tinha um bolo. Ela não tinha nada em sua casa. Ela não tinha nada, meus amados. Mas, ela só tinha em sua casa um pouquinho de azeite, né? Mas, o Senhor não desamparou ela. Eu creio que Deus enviou aquele homem naquela casa para abençoá-la. Porque viu a sinceridade dela no coração. Creio eu que ela não tinha nada, mas a altura dela tinha, que era a vida dela com Deus. E, o Senhor não me desamparou. O Senhor fez com que daquele azeite se multiplicasse, né? A panela, a farinha da panela não se acabará. E, com que eu vejo essa palavra, não só eu, mas como outras pessoas no que está vivendo. Muitas das vezes as pessoas se perguntam. Eu creio que se perguntam, porque eu sei que tem pessoas assim, que devem dizer assim. Mas, meu Deus, por que ela está vivendo nesse momento, nesse deserto? Se ela diz que tem um Deus, se ela diz que crê em um Deus, se ela diz que tem fé nesse Deus. E, por que ela está vivendo esse momento desse jeito? Eu digo a vocês, meus amados, eu estou vivendo nesse momento, porque é permissão do Senhor. Porque, muitas das vezes, a gente acha que a nossa vida, para estar com Deus, para termos Deus, é só ter bonância, é estar com a mesa farta, é estar com alimentos até mesmo para se banjar. Mas não é, meus amados. Você pode não ter tudo na sua vida, mas se você tiver Deus na sua vida, Deus é tudo. Então, Ele faz com que aconteça essas situações difíceis, esses momentos difíceis. Não sei quanto tempo vai durar, mas Deus sabe. Mas o que Ele quer de mim, é que eu fique na minha posição, em que Ele me chamou. Em que Ele me escolheu. Que eu não recue, que eu não negue. Porque é nesses momentos que Deus quer ver a minha, a sua atitude. É nesses momentos que Ele quer ver a nossa ação. Se a gente vai recuar, se a gente vai desistir, ou se a gente vai permanecer. Você vai permanecer ou você vai recuar? Eu estou aqui, pelas poucas forças que eu tenho. Mas eu estou aqui, porque eu sei que Deus é comigo neste momento. E eu sei que o socorro dEle vem. Até mesmo eu chegando aqui e falando para vocês, contando o que eu estou vivendo. Na Bíblia fala que havia aquele momento de deserto, onde não se havia água, onde não se tinha pão. Era deserto. Deserto é deserto. Mas o que o Senhor fez acontecer naquele deserto? Deus diz, clama, 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 que no deserto eu enviarei o manar do céu. Eu enviarei água, eu enviarei pão, eu enviarei vestes, eu enviarei socorro para ti. No deserto, você sabe que o deserto é deserto, né? Só se vê areia, eu creio que nem árvore tinha. E se tinha, era seca. Mas o nosso Deus é lindo. Ele faz descer manar do céu. Ele faz cair manar do céu. Chuvas de bênção. Deus faz acontecer. Tem momentos em nossa vida que nós estamos, né? Bem. Às vezes o celeiro da gente fica bom. Às vezes a geladeira da gente fica cheia. Mas chega o momento que vem essa dificuldade em nossas vidas. Mas não é pra gente desistir. Porque Jesus disse, perseverai até o fim. Persevere até o fim. Então nós temos que perseverar. Nós temos que confiar. Nós temos que acreditar nesse Deus Todo-Poderoso. Nesse Deus que surpre as nossas necessidades. Nesse Deus que envia pessoas para nos abençoar. Aleluia! Então, meus amados, o Senhor não desampara os seus filhos. Ele não deixa a sua descendência mendigar o pão. Ele não deixa faltar. Ainda que tenha um grão de feijão. Mas Ele não deixa você passar fome. Ele não deixa. E Ele manda, sim. Ele manda. Aleluia! Todos nós estamos sujeitos a passar por situações difíceis. Eu conheço vários testemunhos. Como a dona nossa amada, Rayane. Da família Moreira. Contou. A Cris Vlogs também me contou. Seu testemunho. Muitos e muitos já passaram pelo que eu estou passando. E até muito mais. Ali é Mendeiros também. Muitos, gente. Não é só eu não. Muitos passam por esses aflitos. Por esses ação. Eu creio que a nossa irmã Mari. Variedade, sim, também. Mas vai chegar o tempo. Como já chegaram o tempo para essas mulheres. Que permaneceu firme com Deus. E Deus, assim, abençoou em abundância. E eu creio que na minha vida não será diferente. Porque eu busco um Deus vivo e todo poderoso. Ele sabe que eu clamo a Ele. Que eu não busco a outros deuses. Que eu não dobro meus joelhos para clamar a A e nem a B. Mas sim a um único Deus. E eu creio que vai passar. Vai passar. Como diz aquele louvor. Vai passar. Eu sei que esta luta logo vai passar. Vai passar. Em nome de Jesus. Vai passar. Aleluia. Então. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. A farinha da panela não se acabará. E o azeite da potija não faltará. Até o dia que o Senhor der chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, ele e a sua casa muitos dias. Então, através da vida de Elias, enviado por Deus, fez com que acontecesse que se multiplicasse o que estava faltando para aquela mulher. E alimentou-se ela por muitos dias. Da panela, a farinha se não acabou. E da botija, o azeite não faltou. Conforme a palavra do Senhor que falará pelo ministério de Elias. Então, meus amados, o meu gás acabou. Mas graças a Deus, que antecipei antes e comprei logo o meu fogareiro, porque eu não tinha. Tenho aqui carvão, né? E graças a Deus, tô aqui. Não é fácil, gente. Pra quem tem alergia de fumaça, essas coisas, não é fácil. Mas a gente faz conforme dá pra se fazer. E graças a Deus, estamos aqui se alimentando com a graça de Deus e com a ajuda de vocês. Porque a Bíblia fala. Ajuda o seu irmão, ajuda o seu próximo. Se você vê que alguém está precisando, estenda a mão. Não desampare, não. Se você tem um quilo, divida meio a meio. Mas não negues, ajuda. Porque quando a gente nega, o Senhor, ele faz com que acontece. E a palavra de Deus fala. Se você nega, ajuda o seu irmão. Você está negando ao Senhor. Porque a palavra de Deus fala aqui. Cadê o amor das pessoas, né? Como diz a palavra do Senhor. Tive sede, não me deixe de beber. Tive fome, não me deixe de comer. Sendo estrangeiro, não me deixe de dormir. Quando o Senhor fala sobre isso. É que ele está dizendo que chega pessoas, né? Batendo em nossa porta. Ou até mesmo quando a gente está na rua, que isso já aconteceu. De a pessoa pedir. Ah, dá pra me ajudar. Quando a pessoa tem, dá pra ajudar, né, gente? Quando não tem, a gente não vai poder ajudar, que a gente não tem naquele momento. Mas o Senhor, eu digo, eu não tenho. Mas Deus vai enviar alguém para te abençoar. E eu vou estar orando, né? Então você vai estar ajudando essa pessoa, porque você vai orar pelaquela pessoa. Mas se você pode, estenda as mãos. Não negue, não. Não negue. Onde estão as obras? O Senhor vai perguntar onde estão as obras. As obras é isso, gente. É se você ver que a casa do seu irmão está precisando de um conserto, de um, né, algo. Vai lá, ajude. Se você ver que o seu irmão está sem alimento, vai lá, ajuda. A obra, a obra é assim. Não é obra que você só louvou, pregação, não. A obra que o Senhor fala é sobre essa questão. Onde estão as obras, né? Mas as obras, gente, quando fala em questão das obras, é que nós temos que fazer conforme o Senhor manda, né? Conforme que o Senhor quer. Eu peço muito a Deus que o Senhor venha me dar entendimento. Aprender mais e mais da Tua Palavra. Porque eu não sou pregadora, gente. Eu falo aquilo que eu entendo. Que eu sei que tem pessoas aqui que tem mais experiência na Palavra. E eu quero isso, que o Senhor, Jesus, me dê mais sabedoria e entendimento da Palavra dEle. Então, meus amados, não vou esticar mais. Tá? Espero que vocês tenham entendido, né, compreendido o que o Senhor quis trazer esta Palavra para a nossa vida. Creia no Senhor que o Senhor não vai deixar de faltar nada. Você pode ter, como essa viúva, apenas um punhadinho de farinha. Mas o Senhor faz multiplicar. O Senhor faz. E é assim que Deus faz em nossas vidas. Então, vamos estar orando, agradecendo ao Senhor por este momento. Amém? Senhor amado, Pai querido, aleluia, Senhor. Neste momento, meu Deus, aqui estou, Senhor. Nesses minutos, meu Pai. Ó Deus, obrigada por esta Palavra. Obrigada, Senhor, pelo ar que respiramos. Pelo dia que o Senhor nos concedeu, Deus, e já chegou mais um dia, Pai. Hoje, sexta-feira, que o Senhor venha trazer paz em nossas vidas. Ó Deus, venha surpreender as nossas necessidades. Nos socorre, Senhor. Eu venho te agradecer, meu Pai, pelo acolhimento que eu estou tendo aqui no canal. Por cada vida está me ajudando, Senhor. Em compartilhar. Com a ajuda, quem pode ajudar. De todas as formas estão me ajudando, Senhor. Eu só peço, Senhor, que se abençoe a cada um, Senhor. Ó Deus, estenda as Tuas mãos para o meu lar, para a minha família, para a família dos Teus filhos. Deus. Senhor. Ó Deus, querido, obrigado pela vida da fofinha, Senhor. Pelo milagre que o Senhor está fazendo na vida dela. Eu recebi uma notícia maravilhosa. A qual o Senhor, ela estava falando. Ainda ela agradeceu, amiga, Senhor, pela preocupação. Ela agradecendo a Deus pelo milagre na vida dela. Ah, Senhor, como o Senhor é lindo. Como o Senhor é maravilhoso, Pai. Obrigada também pela vida, Senhor, da mamãe, Senhor, da Vivi. Ó Deus, ao qual Tua filha estava preocupada com Sua mamãe, que estava com aquela pressão alta. Nós oramos juntos com ela, Senhor, pedindo o Teu milagre, Teu socorro. E assim o Senhor fez. E assim o Senhor tem feito em nossas vidas. Tudo é conforme a Tua vontade. Mas a Tua palavra diz que nós temos que orar pelos enfermos. Nós temos que orar pelas pessoas que estão doentes. Nós temos que orar pelas pessoas que estão doentes.